Se você tem um familiar alcoolista, faz sentido você sofrer. Mas, a partir do problema que está estabelecido de alcoolismo, existem dois caminhos, pelo menos, tá? Um é você não fazer nada, deixar a coisa como tá, ou tomar atitudes que estão no ciclo do alcoolismo. O ciclo do alcoolismo é um tipo de dinâmica de relacionamento em que você, sem perceber, na maior parte das vezes, você acaba alimentando, fortalecendo a doença do alcoolismo de quem você ama, com atitudes ou falta de atitudes. Sem querer, às vezes você vai dar um conselho, aí, ah, a pessoa não me ouve. Esse é um sintoma do ciclo do alcoolismo. Você ter a crença de que o problema é que o alcoolista não te ouve. Estou chateada porque essa pessoa não me ouve, não me respeita. Isso é um sintoma do ciclo do alcoolismo. Por quê? Porque pra você sofrer e reclamar que a pessoa não te ouve, é que você não entendeu como é a doença do alcoolismo, que ela não afeta a parte racional, ela afeta a parte mais emocional, ela afeta o estriado ventral, ela afeta a parte mais ligada a estímulos, a reforçadores do comportamento, a consequências daquele comportamento. Não é um papo, simplesmente uma conversa de qualquer jeito, né? Tem até técnicas de comunicação pra sobrepujar, pra poder superar isso. Não é um conselho que resolve, mas daí, se você tá no ciclo do alcoolismo, você tenta aconselhar, acredita que aquele conselho é o melhor que existe, e se a pessoa não responde ao conselho, ela não melhora com esse conselho, você sofre. Você sente raiva? Você sente medo? Você sente vergonha? Você sente culpa? São sintomas típicos do ciclo do alcoolismo. São coisas que você sente, coisas palpáveis. Agora, se você sente muito medo, muito medo a ponto de paralisar, muita raiva a ponto de não conseguir controlar as suas emoções e sempre, e com muita frequência, você criar atritos desnecessários, você simplesmente só piorar as coisas que já estão ruins pela raiva. Se você sente uma culpa excessiva que também te paralisa ou te faz tentar compensar aquilo que você acha que é uma falha sua, e aí você começa a fazer uma coisa toda meio bagunçada, tentando compensar, por exemplo, ah, eu vou tentar dar mais dinheiro, né? Às vezes um pai, uma mãe tenta dar mais dinheiro, mais condições, sem calcular como é que aquilo vai acontecer, sem calcular que efeito aquilo tá tendo. Ou a vergonha, aquela vergonha que faz você deixar de ir nos lugares, faz você se afastar de pessoas que você gosta. Vergonha de conversar com um profissional, e às vezes a sua vergonha se justifica porque o profissional pode ser que seja iatrogênico e ele já chegue rotulando você com coisas como codependência. Aí faz sentido, porque você não quer ser ofendido. Você não quer ser rotulado com algo que não tenha uma validade científica, né? Você não quer ser rotulado com algo que não te traga um benefício. Mas agora, a vergonha que você tem, por exemplo, de ter um familiar alcoólatra, ela é injustificada na realidade. Ela faz sentido, mas ela não é justa. Ela faz sentido porque tem uma lógica, mas essa lógica é errada. Ela faz sentido até o ponto em que você acha que o alcoolismo é uma falha de caráter, mas não é. Em que as pessoas desvalorizam como se a pessoa que tem alcoolismo fosse uma incapaz, uma incompetente, mas não é. E se você sente isso com muita frequência, raiva, intensa, medo, paralisante, a culpa que compensa da forma errada, a vergonha que te isola, que te deixa de buscar ajuda e apoio, você está no ciclo do alcoolismo. Ele te leva a dois caminhos. Um, a anestesia, que é o que eu chamo de modo automático comportamental. Veja se você se encaixa num deles. A anestesia, modo automático comportamental, ou o controle, que são duas vertentes do modo automático comportamental. A anestesia é o quê? Você vai tolerando coisas intoleráveis, tentando só não pensar nisso. Por uma semana, por um mês, por um ano. Você vai só esperando um milagre ou uma tragédia, tentando, sei lá, que venha um milagre ou uma coisa que vai resolver. Você fica meio paralisado, você fica meio... Ah, não aguento mais pensar nisso. E tem o outro lado, que é o controle. O que é o controle? Vou te pedir licença para usar uma palavra para ser mais claro. Uma palavra um pouco pesada e ofensiva e injusta. Mas eu vou pedir licença porque essa palavra, apesar de ser injusta, ela pode ser muito didática nesse momento. E aí você passa a ter uma abordagem burra. Controle é uma abordagem burra. O que é controle? Controle é você, desesperadamente ou impulsivamente, buscar ações, independente do resultado que ela vai ter, para tentar, por exemplo, a pessoa que você ama saiu para beber. E você começa a ligar para ela 47 vezes. Ah, Vitor, mas é porque... Cara, não tem justificativa racional para você ligar para uma pessoa 47 vezes no intervalo de duas horas. Não existe explicação racional para isso. Aí você fica frustrada quando a pessoa não te obedece. Ciclo do alcoolismo, tá percebendo? Porque esse controle, ele só alimenta a sua ansiedade, que é o que eu gosto de chamar de ansiedade pelo ciclo do alcoolismo. Não é uma ansiedade que se não tivesse isso, você não estaria ansiosa. Se a pessoa que você ama estivesse bem, você não estaria mal. Mas você fica ansiosa por quê? Não porque o alcoolismo existe, mas porque você está no ciclo do alcoolismo, alimentando esse ciclo do alcoolismo e pagando esse preço caro, que é o seu sofrimento, que é o sofrimento da pessoa que você ama. Você perde a credibilidade, você perde o respeito, você perde a admiração dos dois lados. E aí você fica inventando justificativas do porquê que isso não é um problema. Aí você começa a fazer o quê? Pedir conselhos para pessoas erradas, começa a se queixar, a falar mal do alcoolista por aí. E aí as pessoas vão começar a dar pitacos na sua vida. Por quê? Quando a gente está fazendo besteira e a gente quer se sentir, a gente não quer resolver, a gente quer só se vitimizar. Se colocar no lugar de vítima, a gente procura pessoas que reforcem esse lugar de vítima. Pessoas que digam que não tem o que fazer, pessoas que digam que é impossível, pessoas que me deem razão. A gente não vai procurar uma pessoa que é imparcial para mostrar que os relacionamentos têm dois lados, que a gente desperta coisas, que a gente precisa melhorar. Às vezes, quem está no ciclo do alcoolismo alimenta um vitimismo e começa a procurar pessoas que falem o mesmo discurso vitimista. Então já pensou se tivesse uma coisa que pudesse fazer você se sentir melhor? Uma dessas coisas é você buscar a ajuda adequada. O que é a ajuda adequada? Se o seu sofrimento tem relação com o alcoolismo de alguém que você ama, na minha opinião técnica, a ajuda adequada é você buscar ajuda para fazer essa pessoa parar de beber usando estratégias baseadas em ciência. Se no meio do caminho você percebe, sei lá, você tem sintomas depressivos muito graves, tem que tratar isso. O que você vai fazer? Vai buscar um psiquiatra, vai buscar um psicólogo para tratar isso também. Você não pode ignorar uma coisa e outra. Porque senão, aquele gatilho, aquela situação que te colocou nesse problema emocional, ele vai continuar existindo e vai ser muito mais difícil você melhorar estando nesse ambiente, sem fazer nada, se sentindo impotente. Então qual é o efeito? Quais são os efeitos colaterais de você fazer quem você ama parar de beber? E os efeitos colaterais, eles são ligados ao ciclo da sobriedade. Você se sentir menos ansiosa, porque você vai começando a regular a sua preocupação a o que realmente está acontecendo. Você que conhece da doença do alcoolismo, você que conhece as ferramentas que você tem para abordar aquilo, você começa a se sentir confiante, porque você sabe que tem o que fazer, você entende que aquilo não é um desastre. E você consegue diferenciar quando talvez seja um desastre. Você não perde mais tanto o sono, porque você começa a entender quando é hora de se esforçar e quando é hora de esperar. E tem momentos, você não tem que ficar fazendo algo o tempo todo para fazer quem ama parar de beber. Não é inteligente fazer isso. Tem os momentos, só que como é que você vai saber qual é o momento de agir, e qual é o momento de esperar, se você nem entende o que está acontecendo. Se você nem entende a análise funcional do comportamento de bebê, que eu chamo de mapa da sobriedade. Se você nem entende as armadilhas que você pode cair, e muitas delas são pontos cegos. Você não tem um local apropriado, como a comunidade do curso ACA, onde tem os alunos do curso ACA, de poder expor a sua situação e talvez alguém te ajudar a ver o teu ponto cego. Você vai estar sozinha com um problema e as pessoas ao redor não sabem nada. No curso ACA, você tem uma comunidade de alunos para você trocar experiências e você, opa, aqui eu estou perguntando num lugar adequado. Aqui eu estou interagindo num lugar onde eu vou receber uma orientação que tem sentido. Qual o desdobramento, não só de quem você ama parar de beber, mas pensa no desdobramento em outras áreas. Não só parou de beber. Pensa que o alcoolismo deixa a pessoa menos sensível às necessidades dos outros, a pessoa menos responsável, menos amorosa. O desempenho no trabalho fica menor do que poderia ser. Então pensa, a pessoa parar de beber, ficar sóbria. Ah, Vitor, mas está sóbria duas semanas e ele está com mau humor. Tá, mas duas semanas, espera um pouquinho mais. Um mês, dois meses, já começa a melhorar muito mais. Aí você começa a ver não só a pessoa sem beber. E quando ela está comprometida, que é o que você constrói, aplicando o método ACA, você começa a ver essa pessoa voltando a ser responsável, sendo mais amorosa. Além de não dar trabalho, ela colabora. Afetivamente, financeiramente, educando melhor os filhos, dando o melhor exemplo. Como seria isso na sua vida? Eu tenho uma aluna, a Camila, que ela não conseguia assistir um filme com o marido no final de semana, porque ele tinha que parar o tempo todo para ir no banheiro com a mochila dele. Ela sabia que dentro daquela mochila tinha uma garrafa de vodka. Ele não era capaz de assistir um filme com ela. Tinha que pausar o tempo todo. Hoje, depois que ela aplicou o método ACA, entendeu? Ela parou de ficar rodando atrás de uma solução milagrosa. Ela começou a entender como era a parte dela e aplicar a parte dela. E ela já começou, em poucos meses, já ver o resultado nele, que foi, por conta própria, pela primeira vez, buscar até ajuda, porque o caso dele era muito grave. Até o psiquiatra dele me falou, Vitor, um dia desses eu quero poder fazer uma live com você para contar essa história, porque ele ficou muito impressionado, porque ele nunca tinha visto um caso tão grave, com tanto comprometimento jovem no consultório dele. Ele falou, Vitor, que negócio é esse? Eu falei, olha, é um treinamento familiar unilateral. E hoje, ele não só assiste filme com ela, sem bebê, porque ele já está quase dois anos sem bebê, como ele ajuda ela. Ajuda não, né? Que pai não ajuda, pai cuida dos filhos. Ele faz a parte dele com os filhos. Ela não precisa levar tudo nas costas hoje. E no meio do caminho, as pessoas ao redor não acreditavam nela. As pessoas do convívio social dela, inclusive a própria mãe dela, questionava muito ela, por que ela continuava naquele casamento. Afinal de contas, ele era um alcoólatra. E se você for na rua, as pessoas que não entendem sobre isso vão apoiar. Vai embora, larga esse cara. Se ela tivesse ouvido essas pessoas, hoje ela não teria o marido dela. E ela ama esse marido dela, não casou à toa. O pai dos filhos dela não estaria presente como está hoje. Vai saber o que poderia ter acontecido nesses dois anos, se ele estivesse bebendo nesses dois anos. Já estava feia a situação até aquele momento. Você está entendendo? Então, tudo isso são efeitos colaterais. E aí os filhos, ao invés de sofrer com as brigas e discussões, os filhos passam a ter o amor do pai e da mãe. Começam a ter um convívio melhor e outra. Já pensou que coisa linda? Até me arrepia de falar, porque eu sou pai. E eu sou um pai presente. Eu me importo muito. Já pensou que coisa linda é você conseguir ter a tranquilidade de que tanto você, quanto o pai ou a mãe, o outro do casal, se você for pai, a mãe, o pai e a mãe, além de serem amorosos, darem exemplos edificantes, exemplos legais de vida. Mostrarem como viver. Porque as crianças não aprendem pelas palavras. O único jeito que uma criança aprende é pelas ações. Então ela vai ter o exemplo de um pai que superou um negócio difícil. Ele não superou sozinho. Ele precisou de ajuda da esposa. Antes dele perceber que ele precisava de ajuda. Porque ele caçoava da cara dela. Ele falou pra ela o seguinte, você vai fazer um curso de internet? Você tá louca? Você vai jogar dinheiro fora? Que besteira enorme. Eu paro quando eu quiser. Mas ela também não ouviu ele. Porque ela enxergava uma coisa que ele não enxergava ainda. E aí os filhos dela, mesmo que ela não fale pra eles, eles vão ver que teve um momento em que a mãe dele agia dentro do ciclo do alcoolismo. E a mãe dele sofria. A mãe deles chorava, escondida. Às vezes eles ouviam ela chorando no banheiro. Não sabiam o que fazer. Seis e dez anos de idade, se eu não me engano. De repente eles começaram a ver a mãe deles forte. Começaram a ver a mãe deles confiante. Antes mesmo do pai parar de beber. Por quê? Porque ela começou a entender o que tinha por trás daquele desafio que ela estava passando. Ela começou a perceber... Isso é lindo. Eu fico arrepiado até. Ela começou a perceber que, cara... Ah, então tenho que fazer. Então se eu fizer desse jeito, vai ter esse resultado? E ela foi lá e fez. Esse é um caso que me deixa muito inspirado porque ela não tinha tempo. Ela trabalhava muito. Tinha dois filhos. Eu penso, poxa, eu tenho um. Não é fácil você lidar com tudo e cuidar bem de um filho. Ela fazia isso. Então ela fazia os exercícios do curso. À noite, na hora de dormir, ela separava uma hora lá e se trancava no banheiro e assistia o curso naquele momento. Fazia os exercícios do curso e enviava na comunidade naquele momento. Ela foi uma genuína. Ela é uma genuína guerreira. Uma heroína aqua. Uma heroína da história dela. Ah, mas não pode querer salvar o mundo. Ok. Se você acha que não pode querer salvar o mundo, eu te respeito. Agora, se não faz sentido pra você você querer salvar a sua família, quem é que você acha que vai cuidar da sua família? Quem é que você acha que vai cuidar da pessoa que você ama? Você já entendeu o contexto da sociedade em relação ao alcoolismo? Se não você, quem? Quem é que vai fazer? Tá tudo bem pra você esperar outra pessoa? Será que vai dar tempo? Se não fizer isso agora, ah, mas agora não é um bom momento. Ok, se não agora, você sabe o que acontece quando a gente adia. O amanhã vira nunca. Se não agora, quando? E se não o aka, o quê? Eu não conheço.